Quem quiser saber, a gente não deve falar O que é meu amor, a gente já deve falar O que é meu amor, a gente já deve falar O que é meu amor, a gente já deve falar O que é meu amor, a gente já deve falar O que é meu amor, a gente já deve falar O que é meu amor, a gente já deve falar O que é meu amor, a gente já deve falar O que é meu amor, a gente já deve falar O que é meu amor, a gente já deve falar O que é meu amor, a gente já deve falar O meu pai é o peito coroado 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 Sejam piados, mexem caros, 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 mexem car Música 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 Música